Oi gente voltamos aí um abraço obrigado por nós sempre vou lá abrir o parque logo agora abre o parque abre o parque já foi cara já foi abrir o parque eu vou começar com essa vinha aqui agora né a primeira entrada esse aqui é o que vamos ver quem esse cara aqui agora deixa eu dar né quem é você primeiro entrar é Lion Williams acho que Lin Williams ele tem o que cara é o primeiro cliente cara ele tem um preço excelente tá falando que a entrada do parque tem um preço excelente atrás do nosso parque é 1500 cara tem aqui na mochila que ele tem 11 esse dinheiro aqui tem ficar aqui cara esse dinheiro aqui tem ficar aqui tem um boné tem um gol de beisebol tem tudo cara é seu caminho que ele vai participar né Olá vamos lá cara tá do parque tá com 1500 um real e cinquenta tá legal cara tá tão baixando aqui tem muita coisa para ser vista né então tá já tá liberado Ok aberto aberto também aqui venho 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 eu vou trabalhar como é que vai ficar aqui agora chover 45 minutos 10 vai cheio aqui duração de um minuto tá bom deixa eu ver aqui cara tempo de espera Ok vamos ver vamos ver vão vindo cara vão vindo cara ouvindo 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 cara vai servir comer as coisas aqui que precisa ser comidas vamos lá deixa eu ver ver o que eu vou fazer aqui agora afastar um pouquinho porque esse som ficar na cabeça fica só bater na cabeça cara preciso colocar um banheiro aqui agora mas não é para agora deixa eu ver como é que a gente vai ficar aqui agora plantas plantas aqui primeiro caminho vai ser legal plantinhas ok 3 né ok 3 né ok 3 aqui ok perfeita botar os bancos aqui também né e isso os banquinhos talvez aqui é isso e eu vou botar dois aqui dois aqui porque aqui eu vou botar nossos nossa lixeira bonitinha cara gostei dessa lixeira para caramba cara olha aí três lixeira que eu botar um banco aqui agora é perfeito e isso aqui é importante cara isso aqui eu não sei se isso se né esse esse isso aqui a gente consegue fazer aqui tem mais liberdade porque é para galera ficar bem né até construir algumas coisas aqui deixa eu ver como é que vai ficar aqui deixa eu ver a decoração é aqui também terça né mas aqui tá legal vou ver o que que ela precisa aqui gente e pronto já fomos o que ela tinha aqui um churamingazazinha vamos lá gente vai lá solta o jogo aqui cara vamos lá agora os primeiros primeiros carinhas estão entrando aqui uma vez vai levar isso aí cara isso aí cara já vou né já vou procurando é os meios aqui exatamente vou tentar colocar o outro um terceiro cara deixa eu ver velho trabalho está sendo feita tem três coisinhas aqui quatro aumentamos o preço bastante das coisas o lance de descanso para os caras agora não vou colocar o outro brinquedos aqui desse lado aqui desculpa desculpa sua vez o outro brinquedo aqui que a gente possa e cadê cadê isso que a gente possa que perfeito eu acho que tá legal até aqui não dá para ninguém ver puxar outro brinquedo um brinquedorama aqui cara o mais ousado tá gente deixa eu começar a ganhar dinheiro e mostrar para vocês também os brinquedos né cara que não adianta nada ok um dois aqui é quanto isso aqui cara é só um né é por aí um dois então vai ser só um tá ok um caminho aqui talvez papapá e aqui talvez eu vou ter outra coisa do brinquedorama aqui bem pequenininho tá vamos tentar fazer aqui velho algo bem legal é as que e o curso né o olha aí perfeita tá trazendo brinquedo aqui bem legal agora um mais ousado cara na parte dos brinquedos deixa eu ver aqui com os atrasso esse aqui cara pronto esse daqui o brinquedo já né deixa eu ver nossa eu peço eu pego o brinquedo assim cara que eles têm problemas cara deixa eu ver aqui olha aí cara nem de lado nem de dentro de um lado nem de outro cara e a frente aqui né exatamente mas olha aí cara é possível cara que esse brinquedo né é 2.500 reais cara só para colocação dele aqui deixa eu dar o s aqui deixa eu ver se tem outro melhor velho tá 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 deixa eu ver torre ocilante cara acho que eu vou até essa torre aqui velho já para começar a bota galera para vomitar velho é isso aqui mesmo velho mas a mesma coisa você coloca um outro lado não dá velho não dá tá sempre uma mais cara você vou morrer hoje cara 2000 cara e botar aqui de frente para galera aqui né E aí a bola aqui mesmo cara vamos lá gastar 2 milhões ok perfeito puxa para cá um pouquinho esse aqui deixa eu colocar aqui cara como é que eu vou fazer ele aqui 10.30 qualquer qualquer não cara que só vai mediamente cheio de médio cheio até lotado cara entendeu a gente não perder dinheiro esse cara aqui vou ter um cara ele vai movimentar velho aí a gente não né aí tá por fora velho deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui ok cara então vou pintar aqui por favor o amarelo aqui e o azul né amarelo e branco cara tá bom tá bom tá bom amarelo e branco na cor do nosso querido eu acho que assim tá bom velho aqui eu vou botar alguma coisa coisa no corredor no corredor aqui talvez velho isso bota alguma coisa aqui no corredor amarelo e branco tá bem 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 fraquinho velho esse amarelo cara amarelo mas 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 é o que pronto está se tá bom eu tirei aqui não tá bom tá bom tá bom aqui tá bom aqui tá precisa de muita conversa mas não vou liberar aqui também né para você isso dois dois está legal colocar umas plantinhas aqui essas plantinhas aqui eu vou botar essas coisas que eu vou botar meio de fé em tona eu acho que assim tá bom cara as tulipas partida aguardada ok muito obrigado pela informação ok esse brinquedo aqui tá quanto três e cinquenta um dois três quatro cinco milhões abre o jogo vamos lá é perfeito cara perfeito perfeito só que caiu errado cara se brinquedo aqui caiu errado porque a gente é aqui caiu errado aqui caiu errado velho aqui na verdade isso aqui é assim ó olha aí perfeito agora sim cara pronto ficou legal agora e agora eu vou puxar uma daqui né perfeito 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 e agora a gente começa a brincar direitinho velho vamos ver como foi ficou ó vandas rondando aqui cara vandas é o seguinte cara você tem que ficar de olho nos caras velho ficar de olho nos caras quem são esses caras que tá de olho cara por exemplo por exemplo por exemplo cadê por exemplo olha aí quebra no banco esse daqui ó pause o que você tá vendo esse cara aqui olha o que ele tem vai na mochila bandana cara mandando a vândalo então ó sai do parque cara outro cara aqui o vandalo aqui também ó claro que você precisa de segurança para fazer isso cara ó impaciente respeita ainda não é vandalo ainda tá esse cara que ainda não é vandalo mas tem a banda não tem mandando não foi mal desculpa aí mas é a polícia trabalhando para você aqui ó aqui tem um vandalo cara ó caminho vandalo então fora do parque filha da puta deixa eu ver o outro tem dois são mais ou menos cinco cara deixa eu ver se é vandalo vandalo tá o estômago débil ok fora do parque cara 3 deixa eu ver como é que tá aqui se tem mais solta o jogo solta o jogo vai embora velho vai embora filha da puta quebrou o quebrou as coisas velho olha aí velho é maluco cara cadê tem mais vandalo aqui quebrou o azul do banco velho ainda tem alguns aqui ainda velho aqui você já tá indo embora saindo do parque tem mais vandalo aí velho ah pelo amor de deus cara dá uma girada assim olha aqui velho se esse brinquedo aqui der der bem cara a gente tá feito velho a gente tá feito cara deixa eu colocar uma coisa aqui interessante aqui nessa saída aqui velho preciso de banheiro né velho olha aí velho brinquedão velho agora vai encher cara precisa essa fila aqui precisa né melhorar mais cara tudo bem tudo bem só vou mostrar mesmo o brinquedo pra vocês né deixa eu ver se ele quebrou alguma coisa aqui precisamos de um cara pra limpeza velho deixa eu ver se tem alguém pra limpeza aqui ok não tem ninguém né velho vai lá pior que a gente começa né eu tô ouvindo alguma coisa quebrando cara será que sou eu que tu dojo aqui ó vandalo vandalo vai embora é isso mesmo seu filho da puta velho velho ah quebrou o banco é isso mesmo cara que filha da mãe velho e aí dá prejuízo na gente velho aí dá prejuízo cara aí aí tá por fora velho aí velho o cara tem né velho o cara tem o sangue de aratanha velho de vir pra cá pra quebrar zorra velho que filha da mãe velho quebrou mais alguma coisa aqui velho tem que ver aqui né onde é que eu vejo isso aqui ó deixa eu ver aqui pessoas né na verdade não é aqui é aonde aqui ó vandalismo ó quebrou só lixeira aqui agora velho filha da mãe filha da mãe dando prejuízo cara cubos lixeiras eu acho que tá legal daqui tá quebrado né cara tem mais vandalo aqui ó olha aí ó o cara aqui ó vandalo ó o vídeo quebrando vai embora todos estão saindo do parque agora cara rapaz como é que pode né cara deveria ter alguma coisa pra gente né pegar esse cara botar no quartinho velho aí já sabe né combina borracha nesse safado 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 e sua mãe e o pai que tá aí em casa cara que é não sabe nem o que o cara tá fazendo aqui velho da educação o cara vem pra cá pra fazer isso aí safadeza aqui tá lotado velho safadeza cara 16 conto a gente vai melhorar isso aí velho vou melhorar isso aí bota um banheirinho aqui ok cara ok aqui a gente vai tentar fazer algumas coisas legais aqui bonitinhas né deixa eu ver tá 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 é isso mesmo aqui a gente vai tentar puxar aqui um aqui até aqui ó cara que vou tentar botar um brinquedo aqui no meio cara pra gente né pra gente né ficar bem na finta velho aqui o botão brinquedo aqui puxando pra cá daí dá espaço dá espaço um preto aqui um marrom a gente botar uma 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 outra aqui aqui também dá aqui dá eu vou colocar uma uma casinha aqui vai dar pra gente colocar um outro brinquedo aqui aqui deixa eu ver o brinquedo aqui mais suave que eu tenho aqui pequenininho assim pronto fechou fechou aqui ok só que aqui cara vai ficar meio novo né tem outro velho tem outro ver se tem outro aqui é que pode ser né mas o problema é que aqui não vai ter espaço pra colocar mais ou menos esse espaço aqui mesmo que tá aqui em vermelho pra gente colocar um lugar de descanso pros caras né velho vamos ver que tá aí que é quanto cara 390 cara tem fila 4 4k velho 4k é isso mesmo tá isso aqui eu poderia botar um né outro lugar que certinho que eles saírem quer ver vou fazer isso aqui ó mostrar pra vocês aqui ó deixa eu ver isso aqui velho ó de madeira cara isso aqui vai ficar legal olha aí vão sair né aqui é pra não entrar no no e agora vocês passarem aqui velho ó seu safado falei aqui olha aí sai aqui isso aqui também ó olha aí se gasta isso aqui muito cara sabe pronto tem mais ou tem outra aqui porque apesar que aqueles não passam né mas a gente vai organizar essa aqui cara pronto certo a sobrinha tem aqui temos que menos 16 caminho 16 cara um menos 16 e deixa eu ver outros poderia até aumentar olha aí velho olha aí cara realmente tem gente aqui cara brincando esse brinquedo pra caramba olha aí velho você tem coragem desse cara tem coragem desse velho olha aí velho essa zurra aí pendurada assim em casa pensando que você ali velho quantas pessoas vieram para 87 pessoas até agora velho olha aí velho parece que essa zona vai quebrar velho você é maluco rapaz perfeito velho perfeito preciso de banheiro onde é que eu vou colocar os banheiros cara me digam me digam velho aqui talvez acho que a gente vai botar os banheiros cara aqui tem que fechar aqui né para ser a parte do jardim que tem que fechar também vou fechar logo velho fechar com o qual com grande assim né cara para saber o que é que é parte do jardim o que que não é né velho perfeito mas a gente sabe o que que é parte do jardim o que que não é velho pronto já sabe o que que é o jardim que já sabe o que que é outra parte do tipo de passagem deixa eu ver aqui dá um brinquedo aqui no meio dá né cara talvez aquela sequinha lá a sequinha que eu falo essa daqui velho deixa eu ver tem essa daqui também né velho aqui é melhor uma aqui e a outra aqui velho outra aqui de lado vai ser legal colocar essa ahn talvez não velho porque assim ó pra você ir pra esse brinquedo aqui você tem que passar por aqui pelo meio entendeu não quero nada que ele passe pelo meio pelo lugar onde a gente compra em cara já que eles possam comprar essa daqui é legal velho deixa eu ver assim tá melhor né agora a saída vai ser pra onde velho né isso aqui tem que pensar velho porque assim eu posso fazer até aqui e aqui tenta fazer uma subida ou lombada aqui pra fazer algo algo melhor pra lá aqui eu posso botar uma inteira aqui também aqui eu posso botar uma também eu vou colocar uma aqui cara que aqui eu vou puxar até aqui né por exemplo eu vou botar um cara desse aqui ó olha aí entendeu ou um desse aqui ou um desse é um desse cara bem aqui no cantinho os dois aqui né posso colocar um aqui então bota os dois aqui pra descanso e tal essas coisas acho que é por aí velho acho que é por aí vamos colocar uma dessa aqui quanto é que custa velho ó tô ganhando tá positivo cara tá vendo tá positivo velho vou colocar uma desse aqui velho tá entendendo velho tá entendendo velho uma dessa aqui e outro do outro lado velho então essa daqui vai ser aqui tem que puxar até aqui tem que puxar até aqui cara dois perfeito tá vamos puxar pra cá então tua saída tua entrada vai ser aqui deixa eu ver ainda puxei errado né cara olha aí puxei errado agora eu vou ter que fazer a entrada aqui e a saída aqui velho que é pra compensar que a gente vai fazer aqui né ok cara azul e vermelho avermelhado ali então bota esse azulzinho aqui pronto tá legal aqui pior que aqui é tudo vermelho né cara depende do brinquedo velho vamos botar vermelho cara esse vermelho aqui eu acho é esse aqui mesmo vamos puxar logo essa estrada aqui pronto ela tem outro vermelho cara esse aqui ó entendeu tira tudo ok é esse daqui é o mais forte que a gente tem cara é o mais forte que a gente tem perfeito a chuva os caras vão começar a comprar agora os guarda-chuvas cara é isso aí mesmo começar os guarda-chuva aí agora vai entrar dinheiro velho tá positivo já tá positivo já cara vamos lá fazer aqui o terreno aqui né cara deixa eu ver velho e isso agora vem você velho olha aí a entrada aqui já já começa a abrir o brinquedo aqui perfeito vou fazer a saída dele aqui só que sair daqui né cara perfeito cara perfeito e agora as flores né a gente colocou nos outros a gente vai colocar aqui também velho a de plantas rochas flores cara as flores que a gente tá colocando só essa daqui não só essa daqui né não tá certo perfeito ganhando aqui 1.4 esse é um dinheirinho né cara é um dinheirinho velho olha aí perfeito vamos ver como é que vai se portar aqui essa roda gigante 1.50 cara 1.2.3 pronto 3 aqui aumentamos um pouquinho né deixa eu ver como é que tá aqui velho 3 voltas tá 3 voltas aqui tá bom tá bom 3 voltas tá bom tô aqui em 98 né esperar agora ficar mais um pouquinho mais positivo que é pra gente é o grande a grande sacada essa aqui velho não tá sendo grande também não né 106 pessoas agora só foram duas pessoas aqui depois que a gente aumentou na cara então peraí 1.2 pronto 3.80 aqui tá legal vamos ver como é que tá aqui vai ficar respirando isso aqui tá isso aqui velho tem que fazer alguma coisa aqui pra esse aqui isso aqui fica legal velho árvores cara árvores pequenininhas pronto acho que acho que vai ficar legal velho o que a gente vai fazer aqui olha o preço da árvore cara perfeito? perfeito velho ok deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui agora tem pedras aqui velho pedras tem então gira ok gira aqui também ok tem mais pedras aqui velho tem essa daqui perfeito mais pedras ok e essa daqui gira aqui ficou legal aqui também ficou legal e agora deixa eu botar uns arbustos aqui alguma coisa assim pra decorar flores e plantas velho eu acho que aqui ficou legal né perfeito tem outros aqui tem essa daqui aqui menorzinha talvez olha aí cara perfeito deixa eu ver o que eu vou colocar aqui agora mais árvores cara árvores diferentona quadrada cortada né os caras né apoiaram aí a ideia acho que tá bom bem legal isso aqui eu vou botar uma outra coisa acho que tá bem legal isso aqui ficou bem legal acho que vou botar essa árvore vermelha velho 33 cara quanto que tá a minha posição? 28 né cara ok vou tentar botar um banheirinho ali velho tá bora ver se tem flores aqui cara uns canteirinhos aqui né vixi acabou com a minha árvore nossa cara uma como é a outra lá ele tá legal não posso botar nada aqui também não velho tá bom né cara tá bom né deixa eu ver flores olha aí velho olha aí velho que onda cara árvore cadê? pronto ok até o próximo vídeo abraço fui